A série vai começar, vamos a primeira... GOOOOOOOL! Depois do beijo na trave! Esse é o detalhe, que susto quando a bola tocou na trave, Guga! Pra mim, pra mim... GOOOOOOOL! Convicto com razão e fé ele bate e faz! Pega o goleiro! Pode se tornar o herói do jogo! E daí? Pro gol! Bateu e converteu! Boa batida e gol! Bem batido, não sentiu a pressão. GOOOOOOOL! Foi lá, cobrou e fez! Defesaça! O que é isso? Ele pega o pênalti! Tudo nas costas e na perda dele! Se fizer, acaba! E é gol! Eles liquidam nos pênaltis! E aí? A gente vai botar o pênalti! E aí?